Tu me adoras sem companhia Eu não me apagra e me duma Eu não me apagra e me duma Contando tantas histórias De que a sorte nos foi pouca Contando tantas histórias De que a sorte nos foi pouca Que as filmas delas são recorrentes Fazendo o brilho do futuro Não é estranho essa dor Não é estranho essa dor Nem de Deus que muito feliz É nosso amor se passam Feito a cruz madrugando Eu não me apagra e me duma 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 Eu não me apagra e me duma